Eu só queria ver meu filme da Marvel Com aparições especiais memoráveis Foi quando eu me deparei com um problema Meu namorado sentado no fundo com uma quenga O desgraçado levou o amante Pra assistir Deadpool e Wolverine Não tem romance que aguenta esse crime Não tem fator de cura no coração Vai estourar, briga na sessão Para alguns é um ingresso bem pago Participação do cara do quarteto fantástico Arrancar o cabeça do dente de sabre Aparece até o gambit do tato Mas pra mim não vi nenhum Estava ocupada, batendo na safada Daquele desgraçado ordinário Chamaram a segurança pro vagabundo Uma ambulância Pegou um copão de pipoca do Logan na cabeça Abriu seu supercílio, que beleza É um francho otário Não é bonito, nem tem salário Um grande escalatário Me magoou O desgraçado levou o amante Pra assistir Deadpool e Wolverine Não tem romance que aguenta esse crime Não tem fator de cura no coração Vai estourar, briga na sessão O desgraçado levou o amante Pra assistir Deadpool e Wolverine Não tem romance que aguenta esse crime Não tem fator de cura no coração Vai estourar, briga na sessão Ele levou o amante Pra ver o filme que celebra o fim da marca na Fox Escolheu viver esses momentos com ela E não comigo Wolverine, da de fumo e de abrigo O Jack Meme Segue no Insta Tchau